Olá amigos, tudo bem com vocês? Gente, eu tô ótima hoje, tô muito feliz, estou aqui da casa do grande luthier Eugène Follman, uma pessoa incrível, um verdadeiro tesouro escondido, que eu tive o prazer e a honra de conhecer hoje. Eu toquei violino pra ele, eu estava cercada de grandes amigos, incríveis, uma energia excelente e um dia de completo aprendizado. Foi incrível, também com esses passarinhos, essas borboletas gigantescas, lindas, coloridas. Olha, foi tudo perfeito, eu tô me sentindo muito feliz e eu senti a presença de Deus. E eu queria compartilhar esse momento com vocês, porque quando acontece isso, né gente, esses momentos memoráveis que a gente sabe que a gente nunca mais vai esquecer na vida, desses dias incríveis que a gente tem, desses momentos incríveis que a gente tem, e só temos a agradecer, não tem mais nada o que fazer, só agradecer por esse grande momento e eu queria compartilhar isso com vocês, tá bom? Então, nos veremos amanhã com mais um vídeo do Dicas da Deca e se vocês quiserem compartilhar as experiências com vocês também, de vocês, a última vez que vocês assistiram a presença de Deus, podem escrever nos comentários e vamos interagir, tá bom gente? Então, um beijo pra vocês e até amanhã.